Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Quanto tempo, hein? Gente, vamos aproveitar e vamos deixando logo o seu like nesse vídeo, curte e compartilha para que o nosso canal possa crescer e a gente compartilhar mais informações aqui da Argentina de Rosário. Gente, hoje eu venho aqui para falar para vocês sobre um tema, né? Muitos se perguntam como é tirar habilitação aqui em Rosário e eu aproveito para mostrar para vocês hoje. Eu vim aqui com um amigo meu ajudar ele, que ele vai fazer a prova amanhã de moto e aqui é um espaço que tem, que você vem próprio para treinar. Em Rosário só tem um lugar para treinar, que é aqui, atrás do Shopping Portal Rosário, né? Que se chama Portal Rosário. Como? Que é raro ter que falar assim, personas. Mas se você não falar assim as pessoas não entendem. É portal, portal Rosário. Então, gente, não venho aqui para dar aula de espanhol e sim para contar para vocês um pouquinho que você, brasileiro, você deve se perguntar como faço. Pode tirar minha habilitação para dirigir na Argentina? Pode. A minha habilitação do Brasil vale na Argentina, gente? A habilitação do Brasil só vale aqui na Argentina por três meses. Junto com o seu visto que você tem de 90 dias. Então, você pode estar chegando na Argentina, você vai dar entrada na sua documentação e você pode estar conduzindo com a sua habilitação do Brasil, né? Durante três meses, junto com o seu visto. Depois, você vai dar entrada na sua documentação, que é o DNI. Olá! Você vai dar entrada na sua documentação, que é o DNI. Demora um pouquinho aí para você ter seu primeiro turno. E você vai estar tirando um documento que se chama precária. Com esse documento precária, gente, isso eu aconselho mais para quem realmente vai precisar trabalhar. No meu caso, eu precisava da moto para mim trabalhar. Então, se eu esperasse o DNI que sai com um ano e quatro meses, eu ia ficar muito tempo sem poder dirigir, né? Ou então dirigir sem habilitação, que não é interessante. Pelo menos eu gosto de estar tudo direitinho. Então, quando você tira com a precária, a sua habilitação, ela só vale junto com a precária. Se a precária dura três meses, que é de toda a precária, a sua habilitação só vai durar três meses. No meu caso, eu pude... Ela me deu quatro meses. Aí, com esse tema da pandemia, a minha habilitação vai valer por mais 180 dias. Porém, eu já tenho o DNI e eu já vou fazer a renovação. Já paguei a documentação. Estou esperando só meu turno para me fazer o psicó... Como é o nome? Psicofísico, né? Para fazer o exame de vista, essas coisas. Você faz um teste, porque eu não vou precisar mais render. Que ele se chamou rendir. Que é como esse rapaz está treinando aí, ó. Eu fiz essa prova no dia da minha. Você faz uma... Você faz os coninhos, né? Você faz... Você vai... Você volta... Você vai... Faz um U bem grande, com toda a velocidade e para numa linha mais ali na frente. Aqui ele está só treinando. Amanhã ele vai fazer a prova dele. Talvez, eu não sei como vai ser. Eu possa estar... Mas é isso aí, galerinha. Se você tem dúvida de como é tirar a habilitação aqui na Argentina, se você tem perguntas, deixe aí no comentário. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você não gostou também, dê um like a si mesmo. E faça comentários aí, perguntas. Dê um oi, dê um olá. Para que esse canal possa estar crescendo. Para que o YouTube possa estar compartilhando meus vídeos com outras pessoas. E é isso aí, galerinha. Espero que tenham gostado do vídeo. Hoje o nosso vídeo foi sobre... Um pouquinho falando da habilitação aqui na Argentina. Se você tiver dúvidas, perguntas, deixe aí no comentário que eu vou estar respondendo vocês. E posso estar gravando um vídeo mais tranquilo, com o longar fechado. Como a gente sempre faz no nosso conforto, né? E tomar um matezinho aí. E é isso aí, galerinha. Deixe seu like. Um abraço e um beijo para todos. Um abraço e um abraço.